Eu vou começar com a Natália. Você tem acompanhado aqui no Balanço Geral o caso dessa mulher que foi atacada por três cães da raça Pitbull, isso em Goianira, aqui na região metropolitana da capital. Ela esteve internada e essas imagens mostram exatamente os animais soltos nas ruas. É isso, Natália? Conta pra gente. Exatamente, Aloares, esses três animais passeando livremente aqui pelas ruas de Goianira, o que assustou os moradores, né, acostumados aí com a tranquilidade das ruas aqui do setor do Residencial Triunfo. Tudo muito tranquilo, inclusive, tava comentando aqui agora, a gente não escuta um barulho de carro, nada, né, tudo muito tranquilo. Eu tô entrando aqui agora na casa da Leila. A Leila tá sentadinha aqui me aguardando, porque ela ainda tá se recuperando desses ferimentos que foram feitos aqui, ó, no braço dela. Pelas fotos, às vezes a gente tem a impressão de que teria sido nas pernas, mas não, foi no braço. A Leila tem um metro e cinquenta e dois de altura, e por que que eu tô te contando isso? Porque um Pitbull em pé fica praticamente da sua altura. Um susto, né, Leila? Boa tarde. Boa tarde, foi muito grande o susto. Você tinha ido ao supermercado, tava preparando um almoço de aniversário pro marido, era uma surpresa. Na volta foi surpreendida? Foi, na volta foi surpreendida pelos seus três cães. Você viu que eles estavam vindo, tentou recuar, como é que foi? Sim, quando eu virei a esquina, eu avistei o rapaz e os três cães. Eu tentei recuar, passos lentos, olhando pros cães e voltando de costas, né, pra eles não verem que eu tava com medo e tal. E aí foi quando eles me atacaram. O primeiro mordeu meu braço, depois o braço direito, depois veio pro esquerdo. A gente vê pelas imagens aí que a gente tá mostrando agora, são imagens exclusivas de uma câmera de segurança que tem aqui na rua paralela aonde a Leila mora, que mostra esse homem passando com uma espécie de triciclo. Um dos animais tá em cima do triciclo e os outros dois caminhando pela rua. Lá na frente, ó, esse é o momento em que a Leila, ela é atacada. A imagem tá distante, não dá pra ver muito bem, mas nessa hora um vizinho escutou você gritando. O que que ele pensou? Sim, o vizinho conta que não ia abrir porque ele pensou que era briga de casal. Mas graças a Deus ele abriu o portão, os cachorros já tinham me machucado bastante, mas deu tempo ainda de eu entrar pra dentro da casa dele. Nisso, um outro vizinho que escutou também os gritos já veio pra tentar socorrer também. Sim, outro vizinho ouviu os gritos, um até pensou que era briga entre cachorros, só que daí quando ele olhou ele viu que era atacando alguém e aí ele tentou me ajudar, tentou chamar a atenção dos cachorros. Foi quando os cachorros vêm pra cima dele e ele até tentou me salvar esfaqueando esses cachorros. Essa cena que a gente tá vendo aí agora, ou seja, depois que os animais atacaram a Leila, eles também continuaram descendo a rua e tentaram, na verdade, atacar esse outro vizinho que tava ali com uma faca e conseguiu até ferir um desses animais, enfim. Mas depois os animais foram embora com o dono. Vocês já tinham visto esse homem com esses animais aqui? Não, nunca. Já vai fazer nove anos que eu moro aqui e ninguém nunca viu, nem ele, nem os cachorros passeando, ninguém, nada. E pelo que seus vizinhos falam, eles também não viam? Não, ninguém nunca viu. Agora, a preocupação da Leila é o seguinte, ela foi pro hospital, ficou internada, fizeram aqui o curativo, por sorte ela não precisou de cirurgia, foram somente pontos, mas você não tomou a antirrábica, que é a vacina adequada nesse caso. Sim, sim. Eu até tinha dito que tinha tomado, porque eu pensei que eu tinha tomado no postinho, mas hoje eu fiquei sabendo que eu não tomei, eu tomei só antitétano. Porque não tinha, a secretaria não tinha disponibilizado pro postinho ainda. E aí hoje, inclusive, eu vou tentar ver se eu acho pra comprar pra tomar, porque eu tava mais tranquila, agora eu já me desesperei de novo. Mas o pessoal de Goianira vai dar um jeito nisso aí, o pessoal da Secretaria de Saúde aqui de Goianira tem que dar um jeito, tem que ter a antirrábica pra poder vacinar, né, pra não ter nenhum tipo de problema, porque ninguém sabe qual é a procedência desses animais, de onde eles vêm, como eles são cuidados, tratados, se são vacinados ou não. E aí depois disso, esse homem foi embora. Na hora do ataque, ele tentou tirar os animais, tentou te socorrer, o que que ele falava? Na hora do ataque, o primeiro cachorro que me mordeu, ele até tentou de frente, ele tentou tirar o cachorro, só que como ele não conseguiu, ele já deu a volta e ficou atrás de mim. Era eu, o cachorro e ele atrás de mim, só gritando mesmo pro cachorro parar. Ele não tentou pegar um pau, uma pedra ou dar um chute, nada, ele só ficava gritando, solta, solta. Talvez por isso que o vizinho não quisesse abrir o portão, porque eu gritava socorro e ele gritava solta. E a Leila Oloares, ela tá muito traumatizada, ela disse aqui pra mim que não consegue sair na rua sozinha, que sonha ali com os cachorros que estão atacando, né? Isso é normal numa situação como essa. Mas por outro lado, tá muito aliviada, porque você poderia estar com seus dois filhos pequenos. Sim, poderia estar com os dois, eu não saio sem eles, graças a Deus eles estavam dormindo no sábado pela manhã, eu falei, vou no mercado rapidinho, já trago o lanche, o café da manhã. Quando eles acordarem, já tá tudo pronto. Infelizmente eu trouxe, mas eu já não participei do café da manhã, eu já tive que correr pro hospital. Mas agora vai ter muito café da manhã pra você e pros seus filhos, com certeza, né? E pro marido que era aniversário também. Sim, era aniversário dele, acabou que nem o almoço especial eu não fiz pra ele. Pensa no susto, Oloares. A gente sempre entra nessa polêmica relacionada a pitbulls, né? Porque quem cria com amor, com cuidado, conhece ali os animais, fala que não, que eles não atacam qualquer pessoa, enfim. Mas nesse caso, não sei se talvez eles tenham se assustado com alguma coisa ou perceberam o medo da Leila, porque ela começou a andar pra trás ali assustada. Eles atacaram e os três animais ao mesmo tempo conseguiram atacar a Leila, que por sorte foi socorrida por um vizinho, viu? Natália, o dono desses animais, ele ofereceu algum tipo de ajuda? Ele procurou a Leila depois pra tentar oferecer algum suporte pra ela após os ataques? Você não foi procurada pelo dono desses animais, aliás, ele desapareceu. Desapareceu. A única coisa que ele falou quando o rapaz abriu o porteiro e conseguiu entrar, foi assim, cuida dela aí, moço. E desapareceu, ninguém viu mais. É, o vizinho socorreu ela, Oloares, e aí ele disse assim, ó, cuida dela aí. Aí os animais desceram, foram atacar as outras pessoas ali que a gente vê na imagem, né? E aí, como ele tava armado, ele falou, cuidado com os meus cachorros, né? Sim, ele falava a todo momento pra não machucar os cachorros dele. Ele tava preocupado com a segurança dos cães dele, não das pessoas que os cães estavam atacando. E uma coisa que você me falou mais cedo que eu achei interessante é que você entende que a culpa não é dos animais. Sim, sim, a culpa não é deles. Eu fiquei até emocionada quando eu fiquei sabendo que ele tinha, os cachorros tinham sido machucados porque eles não têm culpa. É o instinto deles é atacar, é o instinto deles, eles são animais. Agora, o principal animal responsável foi o dono. É o dono de andar com três pitbulls, sem guia, sem focinheira, sem nada, livremente, como se fosse um gatinho pelas ruas. Isso é que é preocupante. Além da força desses animais, vou pedir pra você ficar em pé aqui, Leila, só um pouquinho. Eu sei que é um pouquinho difícil que você tá recuperando ainda. Mas, ó, eu tenho um em 70. Mentira, um em 68. E a Leila tem um em 52. Você pensa um cachorro em pé aqui, o Loares, em cima dela? É magrinha, né? Enfim, ele poderia ter te jogado no chão. E a sua preocupação era essa com o seu pescoço? Meu pescoço, porque eles pulavam e eu escutava até a batida do dente deles. Eles pulavam e já fechavam a bocada. E todo instante eu me desvencilhando deles por causa das sacolas que eu tava segurando. Porque se eles me encontram indo ao supermercado, eles tinham me matado, porque eu não tinha nada nas mãos pra me defender. E com as sacolas ali você conseguia... Eu conseguia tá desvencilhando deles. Pensa o susto, Loares, que ela não passou, hein? O medo, realmente, de ser atacada nessa região que a gente sabe que é crucial, né? Inclusive, tem várias pessoas, vários moradores de Goiânia me mandando mensagens aqui no meu WhatsApp pessoal, dizendo o seguinte, Loares, esse homem, ele circula aí pelo setor Triunfo 3, inclusive ele chega a carregar um dos cães da bicicleta. Em alguns locais ele chega a carregar um dos cães ali na bicicleta, que é uma espécie de um triciclo, né? Uma bicicleta adaptada, e olha aí, ele fugiu aí do local, não tá mais aí no bairro. Então, quem souber, quem tiver informações do paradeiro aí desse homem, olha o jeito que ele andava, né? Os cães aí, olha a imagem, né? Os cães andando junto com ele, né? Junto com ele, ele pedalando aí nas ruas de Goianira. Agora, se você tem informação, ajude aí a gente a localizar esse homem, ele tem que ser responsável, ele tem que se responsabilizar pelo que aconteceu. Ela já registrou ocorrência na polícia, Natália? Vai hoje à tarde, inclusive, na delegacia, porque agora que ela recebeu alta, que a ficha tá caindo realmente do que aconteceu hoje, então você vai na delegacia. Sim, hoje à tarde eu vou na delegacia prestar depoimento, fazer o boletim, porque não pode ficar impune. Não pode, ele tem que pagar, porque se fosse uma criança, tinha morrido. Porque eu, se eu tivesse fraquejado e caído, eles tinham me matado. Imagina se fosse uma criança. E ela vai providenciar também a questão da vacina, viu, Oloares, que ela precisa tomar, que é antirrábica. Porque em situações como essa, quando a pessoa é atacada e ela teve cortes, né, sangrou, teve contato com a saliva do animal, precisa realmente tomar essa vacina, que é antirrábica, né, pra casos de raiva. Porque você não sabe a procedência desse animal e ela ainda não recebeu essa vacina. Obrigado, viu, Natália, trazendo a informação. Olha o vídeo aí, impressionante. Você acompanha aqui no Balanço Geral o momento em que esses cães estavam aí, lutando, né, para atacar essa mulher, atacando essa mulher. Algumas pessoas entraram ali, né, alguns animais chegaram a ficar feridos ali pelo... Isso é sinal de unha, Natália? De unha, Oloares, porque a gente até então ficou muito focado nas mordidas. E aí a Leila disse, um deles me deu uma patada que ficou a marca. Olha só como é que foi aqui. Ficou roxo, da pancada, pra gente ter noção da força, e a marca das unhas desse animal. Sim, a todo instante eles queriam me derrubar. Eles iam na parte superior mesmo do corpo. Com essa patada eles estavam me derrubando pra terminar o que eles tentaram começar no braço. É, e tem aqui também algumas marcas ainda no braço dela, que aí já não precisaram de curativo. E uma aqui na barriga também, né, vira um pouquinho, Leila. Aqui, ó, na parte das costas aqui, da cintura dela, também foi outra mordida que ela acabou recebendo, Oloares. É, a gente vai acompanhar o caso então. Hoje ela vai registrar a ocorrência na Polícia Civil. E a gente espera, né, você que sabe onde esse homem tá, pra onde ele mudou, onde ele tá vivendo agora, nos ajude aí, né, ligando no 97, diz que denúncia da Polícia Civil. Ele precisa ser localizado e responsabilizado pelo que aconteceu. Muito obrigado aí, né, tem que tomar esses animais, um animal de duas patas, brincando aí com animais de quatro patas. Olha aí, três cães da raça Pitbull, certamente ele treinou esses animais para serem agressivos, atacando pessoas no meio da rua. Obrigado, viu, Natália? Boa recuperação pra ela. Vou acionar o Divino Rufino agora.